Item 16, processo 48.500, 156.2015-71. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. em face do despacho 116 de 2015, que acatou parcialmente o pleito de não constituição das garantias financeiras referentes à liquidação do mês de dezembro de 2014 para o agente comercializador de energia de Itaipu e determinou providências da CCE em caso de não aporte de garantias físicas pelo referido da agente. O diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução normativa 622 de 2014 dispõe sobre as garantias financeiras e a efetivação de registros validados de contratos associados à comercialização na CCE e da outras providências. A Eletrobras, por meio de carta de 9 de janeiro de 2015, solicitou em caráter extraordinário e excepcional que fosse dispensada da obrigação de realizar os apostos e garantias financeiras da CCE nos moldes do que foi concedido às concessionárias de distribuição. E pelo despacho nº 116 de 20 de janeiro de 2015, a NEL determinou à CCE que, em caso de não aporte de garantias financeiras pelo agente comercializador de energia de Itaipu, conforme disposto na resolução 622, não realize o ajuste de montantes das cotas-partes de Itaipu e aplique multa por descumprimento da referida obrigação e não instaure procedimento de desligamento. Em 2 de fevereiro de 2015, a Eletrobras, então, interpôs esse pedido de reconsideração em face do despacho nº 116, no qual requereu afastar a incidência de multa e, caso não afastase, seja reconhecida a multa como componente da conta de comercialização da energia elétrica de Itaipu no período correspondente, na forma da fundamentação aduzida, e que seja regulamentada a situação da Eletrobras como agente comercializador de energia de Itaipu para desobrigá-la do aporte de garantias, analogamente ao artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 622, e ainda que seja complementado o despacho recorrido, a fim de que dele conste o reconhecimento de que a tarifa de Itaipu deva contemplar os custos relativos ao oferecimento de garantias financeiras nos próximos exercícios, enquanto a regulamentação requerida não seja emitida, ou ainda, caso a mesma seja considerada indevida por esta agência, o que somente se admite pelo debate. Bem, o Decreto 8.401 de 2015 determinou que os riscos hidrológicos associados à geração de Itaipu considerando o MRE serão assumidos pelas concessionárias de distribuição na proporção do montante de energia elétrica alocada a cada concessionária, e a projeção desse resultado para cada ano civil deverá ser considerada pela ANEL na definição dos valores das bandeiras tarifárias. E por intermédio do despacho 264 de fevereiro de 2015, a ANEL não concedeu o efeito suspensivo requerido pelo Eletrobras no pedido de reconsideração. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, a SRM, por meio da nota técnica de 29 de abril de 2015, de número 71, recomendou converter em advertência a multa por aporte fora do prazo das garantias financeiras do agente comercializador da energia de Itaipu, referente à contabilização de dezembro de 2014 no mercado de curto prazo, determinar que a CCE não realizasse a cobrança da penalidade por descumprimento à obrigação de aporte de garantias financeiras em dezembro de 2014, pelo agente comercializador da energia de Itaipu, e conhecer do pleito de regulamentação da desobrigação do aporte de garantias financeiras no mercado de curto prazo, pelo agente comercializador e no mérito rejeitá-lo, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de reconsideração em face do despacho 116-2015 da ANEL. Procuradoria não exagerou o parecer aqui e opina pela manutenção do despacho recorrido. Recepciona-se o pedido de reconsideração, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, e o Decreto 4.550, de 2002, delimitou os aspectos essenciais referentes à comercialização de energia gerada por Itaipu. Segundo esse decreto, a ANEL estabelece anualmente a tarifa de repasse a ser praticada pelo Eletrobras na comercialização da energia elétrica proveniente de Itaipu, conforme os itens de custo definidos no decreto. E essa tarifa é recolhida mensalmente pelas comércios concessionárias de distribuição, de acordo com as respectivas cotas de potência, a crédito da conta de comercialização de Itaipu administrada pela Eletrobras. O agente comercializador da energia de Itaipu é operacionalizado na CCE como o perfil do agente Eletrobras. Dessa forma, os efeitos na contabilização no mercado de curto prazo, crédito ou débito são consolidados sob responsabilidade desse agente. Então, da Eletrobras, que então é chamado a aportar garantias financeiras, caso apresente exposição total negativa. A geração das usinas modeladas sobre a responsabilidade do agente Eletrobras, já consideradas nos efeitos do MRE, era historicamente superior aos montantes comercializados. Este, portanto, não aportava garantia financeira para o agente comercializador de Itaipu. E a partir de 2014, contudo, em razão da hidrologia crítica e da consequente redução do despacho das usinas integrantes do MRE, a Eletrobras teve que aportar garantia financeira. E o gráfico 1 apresenta o total de geração das usinas participantes do MRE em relação à soma das garantias físicas dessas usinas, e nota-se que a partir de meados de 2014, a geração passou a ser consideravelmente menor que a garantia física. Este gráfico está autoexplicativo e muito interessante. Então, a gente tem em laranja a garantia física, em azul a geração, então a gente pode ver que a garantia física é bem superior à geração, no ano de 2014. E a coluna vermelha, então, seria o ajuste do MRE. E o ápice dessa discrepância ocorre em agosto, quando deve ter sido o ajuste do MRE, foi bem, digamos assim, significativo. A garantia física, no caso, é de 47.889 MW médio, e só foi gerado 39.241 MW médio por Itaipu, que tem que alocar uma grande quantidade para o MRE. E, diante disso, em dezembro de 2014, foram requeridos, considerando o período, 551 milhões de reais, aproximadamente, em garantias financeiras da Eletrobras, dos quais 501 milhões se referiam unicamente à exposição da UHE Itaipu, no perfil agente comercializador da energia Itaipu. E na carta da Eletrobras de número 6, o agente solicitou isenção do aporte financeiro associado aos valores de exposição negativa de Itaipu, por não dispor de recursos, nem conseguir captá-los no mercado. E a figura 1 apresenta o histórico de garantias financeiras da Eletrobras. Essa figura demonstra a garantia calculada e o que deveria ser aportado em azul. A gente observa que foi sempre aportado um pouco menos que o calculado, à exceção de dezembro, que não foi aportado nada. E verifica-se, na figura 1, o não aporte da garantia financeira referente à contabilização de dezembro de 2014, na data requerida, ou seja, 22 de janeiro de 2015, o que resultou na aplicação, então, da penalidade de 12 milhões, por isso cumprimento a sua obrigação. E, segundo a SRM, o aporte foi realizado em 2 de fevereiro de 2015, antes da liquidação financeira, que ocorreu em 9 de fevereiro de 2015. Portanto, ficou configurado tão somente o atraso no aporte da garantia, sem comprometer a segurança da liquidação financeira de dezembro de 2014. Foi aportado com atraso. Quanto ao pleito de afastar a incidência da penalidade, a SRM recomendou, em analogia à resolução normativa 63 de 2014, a conversão da multa em advertência, com o que se concorda pelas seguintes razões, senhores diretores. Primeiro, que o não aporte de garantias financeiras pelo agente comercializador da energia de Itaipu, na contabilização de dezembro de 2014, não foi ato reincidente. Segundo, que o aporte da garantia foi feito, porém, com atraso. Os recursos foram aportados uma semana antes da liquidação. E terceiro, que o atraso não comprometeu a segurança da liquidação no mercado de curto prazo, porque quando ela foi realizada, já havia sido aportado o recurso. Então, sob o pleito de regulamentar a desobrigação do aporte de garantias financeiras pelo agente comercializador de Itaipu, entende-se que esse não deve ser atendido. O artigo 5º do Decreto 8401 de 15, estabeleceu a exceção à regra de repasse dos efeitos da contabilização do mercado de curto prazo do agente comercializador de Itaipu, Eletrobras. Com isso, os riscos hidrológicos associados à geração de Itaipu, considerando o MRE, passaram a ser assumidos, então, pelas concessionárias de distribuição na proporção exata do montante de energia alocado a cada concessionária e arcado pelo mecanismo de bandeira tarifária. Assim, a partir da contabilização de janeiro de 2015, apenas as exposições negativas do agente comercializador de Itaipu referente ao encargo de segurança do sistema energético, ainda assumida pela Eletrobras no mercado de curto prazo. Ou seja, o Decreto 8401 corrigiu essa situação, de tal sorte que não tem mais exposição por questões de MRE. A única exposição que a gente pode sofrer agora seria por encargo de segurança energética. Então, perde sentido aquela regulamentação pleiteada pela Eletrobras. Então, dessa forma, senhores diretores, o decreto mitiga consideravelmente o impacto financeiro de Itaipu para a Eletrobras, conforme se constata da contabilização de fevereiro de 2015, na qual a exposição negativa do agente foi de R$ 62 milhões, dos quais R$ 58 foram pagos com recursos arrecadados por meio da bandeira tarifária. Frisa-se que, apesar de a mudança implicar a redução no aporte de garantia financeiras, haja vista a resolução nº 622, de 2014, eximir as distribuidoras dessa obrigação não há aumento de risco ao mercado de curto prazo, pois os valores são aportados, riscos hidrológicos, são repassados para a liquidação diretamente na conta centralizadora do recurso da bandeira tarifária. A SRM ponderou com o que se concorda que não há que se falar em desobrigação do aporte de garantias financeiras pelo agente comercializador de energia de Itaipu, no que se refere a exposições negativas geradas por encargo de segurança energética, haja vista ainda haver o risco de que esses valores não sejam honrados na liquidação. A SRM também observou que o custo operacional em que a Eletrobras incorrer para realizar os apóstolos da garantia financeira, consta do Decreto nº 4.552, de 2002, e deve ser repassado por meio da tarifa de repasse da potência oriunda da UHA e Itaipu, conforme a redação do decreto. Nesse sentido, cabe a Eletrobras solicitar a ANEL que tal custo seja considerado no processo de definição dos valores da tarifa de Itaipu. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.15.6.2015-71, voto por conhecido pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo interposto pela Eletrobras e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para determinar a CCE que converta em advertência a penalidade pelo não aposta das garantias financeiras referente à contabilização de 2014, dezembro, na data requerida e indeferiu o preto de regulamentar a desobrigação do aposta à garantia financeira do mercado de curto prazo pelo agente comercializador de Itaipu. Aqui eu fiquei com a dúvida agora que quem aplicou a penalidade foi a CCE, não é isso, Ricardo? Então, a gente determina a CCE que converte em advertência ou a gente já tem a prerrogativa de converter em advertência? Você coloca que foi no âmbito da CCE, então... Não sei, eu acho que se cabe a ANEL julgar o recurso, então a ANEL converte já em advertência, não tem que dar essa determinação para a CCE. Isso fica bem parecido com o que a gente faz com as agências estaduais, né? Exato. É, a CCE é uma situação um pouco diferente, mas eu não sei se... Porque ela aplicou a multa, a gente julga o recurso, não faz sentido a gente dar uma determinação para ela aplicar. A gente já, como um ente julgador do recurso, a gente já aplica a advertência. É, só um instante, é o que eu... Eu só quero explicitar que a minha dúvida é nessa mesma direção, quer dizer, eu acho que quem tem a prerrogativa de julgar em instância o recurso pode modificá-lo. Parece que fica estranho eu determinar que ela decida da forma que eu quero que ela decida, né? Fica meio estranho, mas... Exato. Eu acho que a gente pode colocar aqui que de ofício, porque isso foi uma questão que foi... Já é muito discutida ao longo da ANEL, mas na última audiência pública que firmou as regras, que isso não é essencialmente um recurso, né? A CCE decide no âmbito da competência e a gente estabeleceu que esse é um direito de petição, né? Só que a gente estabelece um prazo e um rito para o exercício desse direito de petição. A gente chamar isso de recurso até fragiliza um pouco o processo, porque parece que a gente está delegando para a CCE um exercício de poder de polícia que a rigor não poderia ser feito. Então, é uma multa associativa, mas que decorre de uma delegação de competência que a gente pode revisar de ofício, no caso de exercício de direito de petição dos agentes. Pois é, mas no mérito que está se discutindo, que também se acha mais apropriado, nós de ofício, ainda que seja de ofício, rever o valor da penalidade para converter a lei de advertência. É, então, acho que fica melhor, né? Era só um dispositivo, então. É, em vez de determinar a CCE, não. Converte em advertência. De ofício, de ofício, converte em advertência. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a doutora decidiu, por conhecer do pedido de reconstrução com a solicitação de efeito específico, ter posto pela Eletrobras, faça o disparo 116, de 20 de janeiro de 2015, no mérito, dá-lhe parcial aprovimento para converter de ofício em advertência a penalidade pela não aporte de garantia financeira referente à contabilização de dezembro de 2014, na data requerida. E, indeferir o pleito de regulamentar a desobrigação do aporte de garantia financeira no mercado de curto prazo pelo agente comerciador da energia de tempo. Próximo item.